Que maravilha, seu Hélio. Pode botar aqui em cima. Que bom que você chegou. Então, vamos para mais rabanadas. Vamos fazer as rabanadas. Até a Jéssica vai fazer também? Sim, eu vou ajudar, porque eu tô super feliz. Arrumei um novo job. Logo no dia do Natal. Ai, vocês não vão acreditar. O Peru Magia, eles estão escolhendo vários influencers, assim, pra filmar, assim, a família na hora da ceia. E estão sorteando, pra melhor influencer, pro melhor vídeo, uma viagem. Ai, filha, orgulho de que sim? E ainda vão mandar um Peru pra gente hoje. Mais orgulho ainda, filha. Vai esquentar já, o favor. Parece que eu tô vendo uma filha se formando na universidade. Ai, banana de pijama não viaja não, meu lindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, olha, comade. Tá tudo dando certo. Tá todo mundo o quê? Feliz. Comade, infelizmente, nem todo mundo tá feliz, né? Tem uma pessoa que ajudou a todo mundo que tá bem tristinho. Quem, comade? Vem comigo que eu te conto. Eu já vou, mas vou falar aqui com ele rapidinho. Tá. Vamos lá. Ô, meu povo, feliz da tarde! Vai já, já, vai se não for cabelo. Já, no dia. Mais uma missão dada pro Sanderson e mais uma missão cumprida. Mas dá licença, mano. Também é mais um dia perdido, sem minha motoquinha. Sanderson, eu e a Tetê, a gente tem uma coisa pra te falar. Ah, já sei. Vocês querem que eu vá lá ser Papai Noel no Serói, entendeu? É um Papai Noel meio estrupiado, mas vou catar roupa com um camarada meu e vou lá. Não vou cobrar nada, não. Não, não é nada disso. Não? Não. Então qual é a missão? Na verdade, não é uma missão. Então é o quê? Deixa o que eu falo, dona Joa. Sanderson, adivinha quem vai ganhar um presentão, brother? A Jéssica. Bom, já sei, já sei. É a bolsa. Ela ganhou a bolsa. Merece, mano. Eu falei pra ela. Quando você sonha, o bagulho dá certo, mano. Quem Jéssica quer, garolado, ser tonto. Ô, Sanderson, a gente se juntou aqui todo mundo da casa, sabe? Todo mundo bem duro, né? Mas assim, a gente queria muito, entendeu? Aí a gente juntou os pouquinhos da gente pra comprar um presente pra você. Toma, Sanderson. Mano, não acredito. Você está me zoando. É minha motinha? Cara, na verdade, é uma bike elétrica. Segunda mão. Mas pelo menos tu não vai precisar pedalar e vai passar na lei seca direto. Gostou, Sanderson? Mano, não estou acreditando. Eu acho que caiu 10 cisco no meu olho aqui. Cara, não fala assim não, brother. Se caiu 10 no teu, caiu 50 no meu. Porque agora... Olha, eu estou entrando no espírito natalino. Eu acho que eu vou comer até a rabanada. Sério, mano? Sério, mano. Você está mexido, né? Que isso? Agora você vai ficar muito mais. Para. Sério. O que foi? Eu estava entregando a última rabanada do dia. Aí passei numa caçamba de lixo. E vi um bagulho que eu lembrei de você. Calma. Se liga, Ellen. Tu lembrou de mim, cara? Cara, isso é muita consideração, cara. Brother, tu vai me dizer que ele tem alguma coisa relacionada ao turama. Peraí, deixa eu ver. Cara, eu estou nervoso, cara. Cara, eu tenho que... Agora vai ele. E agora ele bateu. Assinitou. Ele vai agora para a rua. Ele vai para os boxes. Ele está correndo. Gente, que emoção, Tetê. Só falta a gente ir lá e entregar as rabanadas no cerol. Comadre, eu estou esperando o Papai Noel. Que Papai Noel é esse, gente? Que não chega nunca. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu. Ou então felicidade é pequeno que não tem.